Essas são as placas que serão instaladas nos semáforos e em pontos estratégicos definidos pela Prefeitura. A ideia é desestimular a doação de dinheiro para pedintes. A campanha Não Dê Esmolas, Dê Oportunidades tem ainda como objetivo impedir a exploração do trabalho infantil nas ruas, reduzindo a evasão escolar e não deixando que dependentes químicos usem a esmola para sustento do vício. A gente às vezes se livra das pessoas dando lá um real, dois reais no semáforo e isso aí nós estamos só perpetuando esse assistencialismo. Então na realidade é fazer com que as pessoas, nós que temos carros, que estamos no trânsito dia a dia, não vamos dar mais esmola. Por quê? Porque a pessoa utiliza dessa esmola para o seu vício ou talvez até para outros fins. Através da campanha o poder público promete desenvolver ações a fim de recuperar as pessoas que vivem em condições vulneráveis atualmente e realizar parcerias com a iniciativa privada, incentivando o morador de rua a procurar auxílio nas instituições e órgãos de assistência social do município. Eu acho boa essa iniciativa da prefeitura, que daí estimula mais o pessoal a procurar um trabalho ao invés de ficar na rua pedindo esmolas. Concordo com isso, porque a gente está incentivando, motivando a esse pessoal continuar na sinaleira. Não deveriam. O projeto de lei que é de autoria do executivo já passou pela Câmara, foi aprovado pelos vereadores e devolvido ao prefeito Mário Ildebra, que deve sancioná-lo nos próximos dias. Temos aí alguns exemplos de que alguns jovens de menor, inclusive estão pedindo dinheiro em nome da família, que a mãe e o pai estão com problemas de doença. Enfim, nós temos caminho sim, nós temos secretarias competentes para atender essa pessoa que está vindo de outra cidade ou o próprio Blumenauense. Temos aí programas para que nós possamos ter realmente incentivo a essa pessoa que está necessitando de dinheiro.